Uma entrevista exclusiva. Ele falou sobre guerra. Sobre trabalho. Sobre esperança. Com a pequena esperança de cada dia, perderíamos a identidade. Sábado, entrevista com o Papa Francisco. Sete e meia da noite, aqui na TV Brasil. Sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Sete e meia da noite.